Música Simplesmente me apaixonei Esse sérum hidratante Música 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 Aqui é mais abertinho Essa blusinha branca E eu vou levar esse casacinho também Que é lá onde eu trabalho A macrinha que eu tornei bem gelada Música 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 Skincare time Como vocês viram de manhã Eu gosto de levar meu almoço Música 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 Maquiagem pronta Eu não fiz nada demais Porque Né Simplesmente não dava pra Sobreviver no calor Com Com uma franja Então eu ficava aprendendo desse jeito Todos os dias E aí acabou que minha franja realmente cresceu E eu até ia cortar Porque Eu gosto muito de franja O óleo O óleo que eu vou passando Porque daí Todas essas pessoas que eu vi Aqui tinha franjinha Elas não tão mais com franjinha A franja nelas tá de lado Aí eu fiquei tipo Será que isso Será que isso é opcional? E daí agora Tô deixando crescer Mas assim Talvez eu surte E corte de novo Eu comprei um tripé Por tipo Doze reais Ele Ele tá tancando Mas assim Eu tô com medo dele virar Porque A base dele não é Tão forte Assim Quando você aumenta Totalmente O cabinho Talvez em algum momento Que eu esteja gravando esse vídeo O meu celular tome Agora é só Vou colocar meus acessórios E eu vou arrumar minha mala Minha mala Vou arrumar minha bolsa E aí Eu não sei nem que hora são E eu dei esse relógio Porque eu não entendo que hora são É de É antes de 7,40 Porque Quarenta e cinco Porque não tá no nove ainda E nove e quarenta e cinco Então Sete e quarenta e dois Stop Eu guardei aqui meu caderno Porque esse aqui É o meu próprio caderno Tipo Minhas coisas E às vezes Quando eu tô com tape livre Eu amei Aí também lá é meu fonezinho Porque Também não Voltei pro livre Eu não consigo editar Os meus vídeos Eu tava editando meus rios Agora eu vou editar O meu vídeo Esse vídeo Eu vou usar meu óculos também Ultimamente eu não tô usando muito ele Mas nunca se sabe Quando vai dar uma dor de cabeça E aí eu sempre levo Meu protetor em bastão também Esse é da Nature Republic E esse combo Que é o meu combo favorito Que é Esse batonzinho Da Romand Esse aqui é o da coleção Glass and Mountain bone E esse aqui é o 04 E esse aqui é um depoio da Ruby Rose Esse tá com a cor laranjinha E a última coisa Que com certeza é a mais importante É o meu carregador Porque Eu vou usar aquela bateria E é isso Bolsinha pronta Eu queria muito Aquelas pessoas que tomam chá Só que o único chá Que eu suporto São aqueles de pêssego Que vêm em caixinhas Sabe Só que Como eu estou na minha Healthy Tea Girl Que é Eu comprei esses dois chás Esse de hibisco Que eu acho que eu vou gostar Pra que minha cabeça Fala que eu vou E esse aqui Que tem chá verde Engimbre Abacaxi Hortelã Um monte de chá Que um monte de gente Falar que é bom Queria muito Tentar tomar hoje Mas Eu tô afim de um cafezinho Então Eu vou tentar Já sei Eu vou tentar hoje Tomar antes de dormir Segundo desafio Bom gente Já cheguei em casa Agora eu acho que são Exatamente o meu dia E aí eu e meu pai A gente tá fazendo Almoço E já vou colocar Minha roupa de academia Porque depois Mais tarde Esperar um pouquinho Depois do almoço E daí eu vou Aí esse chá Sai preto Essa blusinha Regatinha Hoje eu estou Toda de preto E o top Hoje eu vou tentar Ir mais cedo na academia Geralmente eu vou Pra academia Umas 4 horas da tarde Mas eu acho que eu vou tentar Um pouquinho mais Antes Porque hoje eu queria Tentar fazer cookies Porque faz um tempo Que eu não faço cookies E eu tava com muita vontade De comer Então Então Eu vou almoçar Vou esperar uma hora Uma hora e meia E aí Vou pra academia E depois eu faço os cookies Eu deixei todos os ingredientes Separados aqui Que eu vou precisar Pra fazer o cookies E eu sigo A receita do Mohamed Se vocês pesquisarem Aí no YouTube Cookies Aí vai ter o canal Que é Mohamed Alguma coisa E aí eu uso A receita dele Então primeiro eu lavo Minha Minha pele com Ih, eu fiz nada Errada Bosta Era pra ser o Cleanse Oil Primeiro Eu usei a Cleanse Oil Antes pra limpar a minha pele Dos produtos que eu passei De manhã E da maquiagem Depois eu passei Um hidratante E um produtor solar De novo E aí fui na academia Então Então agora eu vou limpar Só com esse tabanete aqui mesmo Porque eu não vou passar O outro Agora que eu fiz Esse negócio errado A minha pele ainda É meio desidratada Então Eu tô usando Esses aqui Que são tipo São tipo Não São uns pads hidratantes Dessa marca aqui Que eu nunca sei pronunciar Cores Cores Sei lá como é que fala Mas esse aqui Que é da mesma marca Desse sérum hidratante Né Esse Snell 96 Um aqui Um na testa E o outro Na outra bochecha Gente Minha mãe me ligou Agora são 3h30 E aí a gente tava fofocando Estava contando atualizações Toda a minha vida E afins Meu cabelo Tá até uma Tá molhado ainda Mas deu até uma Secadinha Agora eu vou passar Uns produtinhos de cabelo Aqui Aqui da Oboticara Ele ajuda Ele ajuda Com várias coisas Dietação Ajuda nas pontas Ajuda em Mentir as cocitas E aí eu já vou Começar a fazer o cookies Porque senão Fica muito tarde Demora muito tempo Pra fazer o cookies Eu fico cuidando Muito bem Pra tudo ficar Exatamente certinho Gente Já botei A primeira leva De cookies Aqui no forno Acho que daqui Menos de 5 minutinhos Eu já vou Abrir Pra dar uma furadinha Porque o moço do vídeo Falou que uns 20 minutos É o tempo Certinho Então eu vou dar uma furadinha Pra ver se tá tudo certo Eu não quero que ele fique Muito duro Então eu tenho que tirar Exatamente num ponto Que ele esteja um pouquinho Mais mole Porque depois Quando você tira do forno E ele Começa Não fica tão quente Começa a ficar Em temperatura normal Ele vai ficando mais duro Então tem que tomar cuidado Com isso E nenhum detalhe Da receita Porque Nossa Posso uma mosca No meu dedo Eu não coloquei Nenhum detalhe Da receita Porque eu falei O canal Que é o Mohamed E aí lá ele explica melhor Porque se eu for explicar Eu vou explicar muito mal Eu não vou tirar agora Porque eles tão muito quentes Eu vou esperar Eles esfriarem um pouco Daí eu tiro E eu provo com vocês Já botei a próxima leva Aqui Esses eram que estavam congelados Ai meu Deus Caiu um pedaço ali Vai ficar assim mesmo Eu já coloquei A próxima leva Olha que lindinho Vamos cortá-lo De pra caramba Mas eu vou tentar provar Tá super quente Mas tá muito bom Esse segundo level Já saiu Olha que lindos Esse aqui era aquele Que tava meio bugado Daí eu cortei A parte que tava bugada Eu coloquei pra provar Tá bem gostoso Não vou esperar Dar uma esfriadinha Daí eu coloco aqui dentro E a última leva Tá aqui Bem bonitinha Mais uns 20 minutinhos E tá todo mundo pronto Aqui os cookies Todos guardadinhos Essa caixa aqui Vai ficar aqui em casa Essa aqui Eu coloquei três cookies Eu quero levar lá Pra minha avó E esses quatro aqui Eu vou levar amanhã Pra trabalho Skincare de noite Eu já passei Aqueles pés hidratantes E agora eu vou usar Esse serum hidratante E isso aqui Que é um serum Ante marcas Escuras De espinha E tals Eu gosto de passar Esse aqui de noite Eu já fiz minha skin care Como vocês viram Eu já coloquei Um pijaminha E eu tava fazendo Algum simulado Do Detran Eu acho que eu fiz Calma aí 50, 60, 70, 80 80 questões Num simulado Pra ver se Tava tudo certinho E aí enquanto eu tava fazendo Esses simulados Eu recebi uma notificação Da Renner Eu comprei um pijama Muito bonitinho Eu acho que foi Semana passada Quinta ou sexta E ele chegou lá na loja Daí eu posso ir lá retirar É num shopping Então eu vou ter que ir até lá E aí eu não vou mais hoje Porque eu já tô de pijama Já tô de skin care Já tô toda prontinha Aqui pra dormir E aí eu vou amanhã E aí eu pego ele E eu mostro pra vocês Porque ele é muito bonitinho Sério Ai meu Deus Fiquei em casa já Agora eu tô esquentando Meu almoço Vou comer minestra Eu ia pedir pro meu pai Pra gente almoçar no shopping Porque daí eu já pegava O meu pijama da Hello Kitty Mas acabou que ele teve Que atender um paciente Na hora do almoço Então eu vim aqui pra casa Vou almoçar E aí eu vou ter que ir lá E aí eu vou ter que ir lá No shopping Vou pegar um Uber E vou lá no shopping de tarde Aí eu busco O meu pijama Gente, eu fui lá no shopping Buscar O meu pijaminha Da Hello Kitty Então eu vou mostrar pra vocês Porque ele é lindo demais Eu tava precisando de pijama Eu tentei comprar Esses tempos na Shopee Eu comprei um do Pochaco E o tecido foi maravilhoso E eu também tinha comprado Uma Hello Kitty Mas o tecido era péssimo Tipo assim Horrível, horrível, horrível Praticamente tinha aquele pijama E um outro de regatinha Que eu uso Então eu tava precisando de pijama E aí eu vi Esse aqui na Renner E eu simplesmente me apaixonei Eu peguei no tamanho P Eu tenho um i61, 62 E ele ficou lindo Maravilhoso Olha só, gente Ele é um pijama curtinho Aqui tá o shortinho O tecido é muito gostoso É um tecido geladinho Eu tava meio assim com a Renner Por causa dos tecidos Mas esse pijama aqui Tá uma delicinha E o pijama também é lindo, né A estampa é super fofinha O modelo Enfim, maravilhoso Eu também comprei Acabei comprando Esses três pares de meia Porque eu tava precisando de meia Especificamente de meia branca Só que não tinha nenhum par Que tava três brancas E essa meia tava baratinha Então Acabei comprando esse kit aqui mesmo Gente, eu acho que é isso Eu até podia gravar mais Hoje é quinta Aconteceram umas coisas no meio desse vlog E eu acabei dormindo ontem de tarde Daí eu não fui no shopping Mas eu gravei um take na academia E aí hoje já é outro dia Já aconteceram outras coisas E foi hoje que eu fui no shopping Almocei lá E aí busquei meu pijama E aí sexta-feira que é amanhã Eu vou assistir o filme O Garoto e a Garça Se eu não me engano Que é o último filme do estúdio Ghibli E vou lá ver Eu sei que também tem o filme do Demon Slayer Mas aí eu vou deixar pra assistir No próximo final de semana Tô muito ansiosa Porque tem dois filmes Que eu queria muito ver Então E daí amanhã Eu vou com duas amigas minhas Então vai ser muito top E é isso Eu podia até gravar até amanhã Mas acho que o vlog já tá muito grande Então vai ser isso Se vocês tenham gostado desse vídeo Desse vlog Eu gravei de um jeitinho diferente Então vamos ver o que vocês acharam Não se esqueçam de me seguir Nas minhas outras redes sociais De se inscrever aqui no canal Deixar o like Ativar as notificações Pra receber os meus novos vídeos Compartilhar com todo mundo aí também Que você pensar Nossa, tem aquela pessoa lá Vou compartilhar lá com ela o vídeo E deixe nos comentários O que vocês acharam desse vídeo E quais são os próximos vídeos Que vocês querem que eu grave Porque eu anoto tudo Eu tenho um caderninho anotando Tudo que vocês estão pedindo Pra eu gravar E é isso, gente Um beijo Tchau e até o próximo vídeo